Oi as meninas, oi os meninos, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal Vou gravar um pouco da minha rotina, espero muito que vocês gostem, se gostaram já sabem, pôr o like, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo pão delícia, a gente me deu uma vontade de comer esse pão delícia A gente comenda ele que o centro fica a 50 reais, né? Só que eu quis fazer em casa porque eu sei fazer esse pãozinho e eu fiz ele uma vez aqui no canal Nunca mais eu fiz, hoje me deu vontade porque o sol também tá quente E é bom fazer no dia que o sol tá quente pra enchar bastante, fica bem fofinho o pão E não é a mesma receita daquele pão caseiro não, tá gente? É outra receita diferente Então se vocês quiserem repetir essa receita, eu vou deixar na descrição aqui um link Onde vai estar ensinando passo a passo e também vai estar na descrição desse link desse vídeo Todos os ingredientes que precisa utilizar, já tá tudo aqui separadinho os meus, ó Que eu vou fazer essa receita agora, tá bom? Tô com o arroz secando ali no fogo, a Anil tá lavando a luz aqui, dá oi marido Oi gente! Ó gente, então vai usar 1kg de farinha de trigo todinho, 1 queijo ralado, da sua preferência 2 fermento pra pão 13 colheres de açúcar 1 colher de sobremesa de sal 1 xícara de óleo ou margarina derretida, eu prefiro usar óleo E 2 ovos E no final vamos utilizar um pedacinho de queijo parmesão ralado, né? A gente vai ralar no ralo pra passar o pãozinho, né? Passa no leite, depois passa no queijo ralado, vai grudar, fica bem bonitinho assim, né? Aí eu mostro pra vocês no final o processo final Mas agora eu vou misturar todos esses ingredientes aqui na bacia, ó, já lavei a bacia Eu sempre utilizo essa pra fazer pão, porque incha bastante, né? Então é isso, vamos lá misturar todos esses ingredientes aqui Eu começo pelos secos e depois eu vou pelos mais molhados, tá bom? Ah sim, esqueci de mostrar que tem leite também, ó, usa leite também 3 xícaras de leite morno Então meus amores, agora o leite já mornou, vamos começar a fazer o pãozinho Eu começo adicionando, como eu falei, os secos, né? Então eu vou colocar pra cá Coloca aqui o açúcar na tigela Deixa eu estar vendo bem, bem legal aí Açúcar O sal Aí agora os dois fermentos Essa receita vai dois fermentos, viu gente? Não estranha não que é assim mesmo Aí se você quiser fazer só meio quilo de saio de trigo pra testar Você coloca metade dessa receita aqui, entendeu? Que eu tô mostrando pra vocês aqui Olha só o queijo ralado, um todo, né? Aí agora eu dou uma mexidinha aqui, ó Só pra misturar mesmo aqui os 3 ingredientes e os 4, quer dizer Aqui agora eu vou colocar o ovo O óleo Vamos colocar a outra farinha de trigo, a metade Aí depois a gente vai colocando leite também, aos poucos mexendo Vai chegar um ponto que não vai dar pra mexer Aí a gente vai meter as mãos Aqui, ó, metade Não é difícil, gente, é muito fácil Então, qualquer pessoa consegue fazer em casa E ele não precisa salvar, viu? Ó, a gente coloca o leite Leite morno, viu? Não pode ser natural Aí vai misturando assim, ó Tá vendo? Olha que legal Nossa, fica bem pesada Aí coloca o restante Deixa a farinha de trigo pra untar a sua forma Eu já tenho uma ali separada Então eu vou utilizar o pacote todo Mas se você não tiver Separa um pouquinho pra untar a sua forma, né? Agora aqui, coloca o restante do leite todo Aí agora é só misturar Depois que misturar, deixar inchar E depois que a gente vai mexer de novo nesse pão Então por isso que eu tô fazendo agora Porque aí tem que esperar ele inchar Enquanto ele não dobrar do tamanho Você não vai mexer nele ainda mais, entendeu? Então tem que fazer ele cedo Porque o sol tá quente Pra não dar tempo de inchar Ó, tá ficando ruim de mexer A gente vai colocar as mãos aqui Não vai sovar, gente Só misturar mesmo Os ingredientes Não vai sovar, não Porque as macias dizem que não sovava Não é sovar, é só misturar Ó, o bolão Você vai só misturando os ingredientes Pra ficar bem misturadinho Aí depois pode deixar a massa descansar até inchar Ó, fica agudando assim mesmo Não, não, gente Dá uma mexida pra lá e pra cá Assim, ó Só pra poder misturar os ingredientes direitinho Ficar bem misturado Só isso Não vai pra sovar, não Porque essa massa aqui não sova Pronto, gente Terminei aqui, ó E agora eu deixo inchar Né? Vou deixar tampado com um paninho de prato aqui Só vou voltar aqui com vocês Quando essa massa estiver dobrada de tamanho Que aí eu vou mostrar pra vocês Como que faz o resto da vida Né? Dos procedimentos Ó, gente Pegou o pano de prato limpo Agora eu vou cobrir aqui E deixar aqui inchando Até mais tarde Ó, o que que chegou aqui Dá oi, querida Oi, gente Tudo bem? Vem trazer o que pra mim aí de bom? Tomate Que algo Da horta de paninho? É Ah, desculpa Não é assim Não dá guia, né? Só morre? Não dá guia, só Tá fazendo pão de novo? É pão delícia Não é bom pra aquele pão, não É aquele quilo de pão Com queijo por cima Que eu queria talvez Não tem esse pão delícia? O nome do pão é pão delícia Não dá pra você beija Não é assim Mas aquele pão de fecha Não é, gente Pega pra aniversário Ó, gente Fiabinho e tomate Da horta Desculpa, querida Natural Não tem remédio Ó Tudo saudável Passado-se bastante tempo Olha só como a massa já inchou, gente Tá vendo? Tá bem inchadinha, ó Ó Tá vendo? Agora eu vou fazer os bolinhos Deixar inchar mais um pouco na forma Pra daqui a pouco assar Aqui já separei as formas Estão limpas Vou untar agora com farinha de trigo E manteiga, né? Ó a margarina aqui Dá oi, Dereck, no vlog, hein? Oi, gente Deixa eu adiantar aqui, né? Pra poder daqui a pouco Já botar esse pão pra assar O sol hoje foi bem quente Tava de dor inchar mais rápido Porque tem visto que demora mais Pãozinho de farinha de trigo Tô vendo bastante pãozinho Acha o que pãozinho de... Tá uma delícia Aquele pãozinho Que é o que é a comunicação Inversal Quer pegar nenhuma Aquele lá de comer? Deixa eu comer, né? Ó gente, eu vou começar a fazer aqui os pãozinhos agora, né? Depois que eu fazer os pãozinhos, eu coloco na forma e deixo enchar mais um pouco pra depois assar. Olha só gente, terminei de fazer, todos os pãezinhos estão aqui, agora eu vou deixar enchar mais uma vez e depois já levo pro forno pra assar. Vou esperar só mais um pouquinho pra começar a assar, já enchou um pouco de novo, tá vendo? Agora eu vou esperar dar umas 4 horas, que é 3 e meia agora e vou assar já. Aí agora eu vou colocar a primeira forma, tá aqui tudo cobertinho pra não cair sujeira, ó. Colocar a primeira forma, como o forno é pequeno, não vai caber duas não, tá? Vou ter que assar uma de cada vez mesmo, mas o importante é que assa, querida. A gente vai deliciar-se com esse pãozinho. Olha só, quem já vai fazer um cafezinho? Hum, tudo preparadinho aqui pro café. Qual café, né gente? Porque pãozinho tem que ter cafezinho, uai. Dá sempre uma mexidinha, né gente? Pro café descer e ficar mais forte, né? Já ralei aqui o queijo parmesão, gente. É um pedacinho de nada que a gente compra, ó. Comprei um pedacinho... Ui, vai cair. Um pedacinho de 3 reais, mais ou menos. Aí ralei, ó, com esse ralinho aqui mesmo que eu tenho aqui em casa. Ele é ótimo. Poucos minutos depois já vi o cheiro bater, gente. Vim olhar porque não pode deixar queimar, né? Vou furgar esse daqui, ó, que é o que tá mais aqui. Ó, o fundinho já tá douradinho, tá vendo? Então acho que já tá bom, vou tirar. E já vou colocar a segunda forma. Aça rapidinho, gente, viu? Cuidado, porque senão vocês podem deixar o pão de vocês queimar, achando que demora muito tempo pra assar. E não demora. Foi uns 10 a 15 minutos que ficou só. Olha como ficou douradinho, ó. Embaixo, tá vendo? Em cima fica branquinho, mas embaixo, ó, já começa a dourar, tá vendo? É melhor tirar antes de 12 minutos. Aqui, ó, pega aqui, ó, molha no leite. Tá quente ainda, tá? E passa aqui no queijo ralado, né? Fica uma delícia. Mas aqui só uma amostrazinha pra vocês verem. Fica uma amostrazinha pra vocês verem. A primeira remessa, quer dizer, a primeira forma, já coloquei o leite e coloquei o queijo. Ó, tá vendo? Ficou bonito. Olha que lindo, dá água na boca, né, gente? Aí falta a outra forma que tá ali, ó, que eu já vou colocar pra assar nesse instante. E a outra já coloquei pra assar. E depois eu vou fazer o mesmo processo, passar no leite, no queijo. Aí ainda tem esse pedacinho de queijo aqui que eu vou ralar pra fazer as outras duas formas, né? Que eu acho que não vai dar. Estou eu aqui agora pra experimentar o pãozinho da Elisa. Tá ali, tá minha amiga, gente? Tá aqui já experimentando. E aí, tá ali, você gostou do pãozinho? Ela já inaugurou antes de mim. Ela e a Elenilton. Ela e a Elenilton comeu, caiu fora já, amor. Pra experimentar. E eu vou experimentar agora aqui, ó. Delícia mesmo. Ficou ótimo. Muito fofinho, ó. Se vocês fizerem, vocês vão amar. Olha só como ficaram bonitos, assim, de perto. Tá vendo na filmagem, gente? E aqui, pessoalmente, também tá bonito, viu? Daqui a pouquinho eu vou chamar todo mundo pra vir comer também, né? Mãinha, painho, menino. Bom, gente, o Fabinho vai comer aqui agora o pãozinho. Pode pegar, Fabinho. Experimente aí, vê se você gosta. Tá gostoso? Delícia agora vai tomar café com leite e vai comer o pãozinho também. E vê, Delícia. Tá derrindo o leite, Delícia? Não lembra, tem razão. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Pronto, gente. Delícia tá comendo o pãozinho aqui, ó. Olha a mosca sentando. Estão todos aqui. Eu já comi. Delícia comeu, o Fabinho comeu. Aquela amiga minha que tava aqui comeu. Então, falta só a manhã, a painha, o Rodrigo e o Maicon que vai chegar daqui a pouco. E a Lenilda também. Então, esses dali, né? Eles que vão comer agora. Já comi uns quatro também. Já enchi. Ele enchi rápido. É muito gostoso. Então, agora eu vou limpar essa cozinha aqui, né? Porque a gente faz a bagunça pra fazer as coisas. Depois tem que limpar tudo, né? E seu Delícia vai marrer o chão. Terminar ali. Marrer ali o chão que eu vou limpar a mesa e lavar os pratos. E olha. Tá bom. Pronto, gente. Delícia já comeu, colocou ali. Depois que os outros pessoal vai comer quando chegar. Vou limpar aqui a mesa. Só com o paninho mesmo. Só coisa seca aqui. Não tem nada de grudo. E Delícia vai marrer aqui a cozinha. Vai beber esse café direito mais não? Vou beber. Vou beber. Vai arrever na vida que já fica a dedo do lugar, né? Precisa. Eu vou limpar a dela, mãe. Bom, meus amores. Agora, né? Que já comemos. Já tivemos a parte boa. Vamos fazer a parte ruim. Que é a lavar a bagunça, né? A parte ruim não. A parte boa também. A limpada também é boa, não. A gente limpa o teu jeito. Escrava do lar, né? Nunca mais se usou, hein, mas escrava do lar. Contei, no que não vem. Mas nunca mais se usou. Contei sim, no que não vem, Domingo. Tá. Vamos ver, né? Escrava do lar. 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 Não tô afinal de cá, tá não. Tô com preguiça de gravar o escrava do lar hoje. Vamos falar com esse fato de geririnho, no acelerado da música, que é melhor. É, acelera mesmo. Somos todas as escrava do lar. Trabalhar, não sei parar. Parar, causa limpa. Obrigada. Obrigada. A raça de jibóia convidei pra comer o pãozinho. Até agora não chegaram aqui. Ai, pai, para. Vamos fazer receita, mas quando termina, ai, que preguiça de lavar a louça, viu? Speramente, viu? Oh, senhor, te peço, pai, ajuda-me a vencer. Bota aí, viu? A batalha dói demais. Eu sei o que fazia. Molto de fome. Tem um dó, tu viu? Vou comer tudo. Vai, deixa eu dar tudo fundo, mas pode ver. Ah, mas eu vou sair tudo. É tudo tão difícil. Tu jogou o lixo aonde, Bebe? Tu jogou no quintal, tu vai pegar a pai e vai dar no quintal. Jogar no balde de lixo. Jogar no balde de lixo? Minha raça de lixo, ó, ia comer meu pão, viu? O que é meu pão, querido? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Eu tenho um trabalhador. Cadê o pão? Tu encomendou com o que tu fez. Ah, tá lindo, tem como ele é com o que tu fez. Tá muito bonito, querido. Mas tu chegou aqui, gente, pra comer o pão, o pimentar e o Rodrigo também. Oi, gente, tudo bem. Tá lindo o pão. Ainda, papai, caprichado aqui uns e outros, hein? Tá, papai. Eita, verdadeiro. Não é sério. Olha, cheio de queijo, ó. Não tá? Fica a razela. Goma e diga se gostou. Esquerda, esquerda, esquerda. Fica secuado. Nossa, o nosso é que ficou bonito, ficou ristinho. Ficou muito bonito, viu? Ficou muito bonito, viu? Ficou muito bonito que eu. Tem uma vez que eu faço, ok? Mas esse que é mais bonito que os outros. E esse que tá mais bonito, eu fiz de compra. Ah, porque também nunca fechado no queijo. Pra mim, nunca fechado no queijo. É esse patinho que eu cheguei. Só nos vamos remodelar bonitinho, redondinho, bem, redondinho ainda, sabe? Não, mas só mais modelar. Cara, mãe, rapaz, hein? Não é tomo, é só... A gente que modela tudo igualzinho, sem redondinho. Não, não, não. Fica lá, vamos lá. Vamos lá. É mais chique, velho. Não dá pra, poxa. E foi comer dois? Não é uma coisa boa. Só se for. Vai, gente, que em coma é esse que vocês gostaram. Se não gostaram, também pode comer de vocês. Em coma? Em coma não, quero ir com ciente. Isso aí, mas deve comer um café na mesa. E eu não dei, nos pratos não deu certo. Não certo não, não adianta nada, se viu a mesa. Se o doce ficou bem com uma cara. Ei, porque, peraí que eu quero filmar a sua cara. Tá. Come aí. Ele é um cafézinho aqui, né, gente? Que eu sou dessas. Além de abrir o bem. Gente, que boa. Muito gostoso. Parabéns, Felipe. Parabéns. Obrigada. Vou encomendar com massa direta agora. Sai de mim mesmo, né? Na verdade, de comer não. Faço não. Chegou a ver quantos que rende? Não, não botei, não. É um papai de trigo. Um quilo. Mas de bastante, porque eu fiz grande, né? Que estão pequenos. Pois é, né? Já comeu, foi? Já. Eu cheguei aqui nos quatro, gente. Vamos lá. Bora, diz aí se você gostou do pãozinho. Porque você, na hora de experimentar, você tava no mundo. Muito gostoso, hein? Pode falar a verdade. Precisa ficar fingindo na frente da câmera. Vou falar a verdade. Tá gostoso mesmo, gente. Tá delicioso. Mas o Rodrigo gostou. O menino gostou. E que não gostou, vai fazer o melhor. Mas... Não, tá delicioso, hein? Olha o tanto que tem ali, gente. Ainda falta uma empaia e um só e tu. A gente já comeu todo mundo, tia pão. Vou comer tudo. Come. Vai chamar a empaia e um pão que eu te poco. Deus eu livre. Mãe, pai, eu também quero. Pronto, meus amores. Terminei de lavar a loucinha. Agora sim, pia limpinha. Cheirosinha, brilhantina, né? Tá brincando. Brilhantinho. Eu jogo, depois que eu terminei de lavar a pia, uma bucha, sabão. Eu jogo multiuso ou o cifre que tiver aqui, sabe? De limpeza. E passo o pano inchado. Fica esse brilho tremendo, desculpa. Então, o fogão não vou limpar. Tá um pouquinho sujo, mas não tanto, né? Mas eu não vou limpar, não. Depois, quando esquentar a junta, vai sujar tudo de novo. Então, é isso. Agora eu vou tomar banho, vou pra igreja, meus amores. Toca o like!